Senhoras e senhores Meninos e meninas Doçuras 2011 Solve a cortina no circo da fantasia Que traz mais, mais alegria à festa Do nosso intrudas filam sonhos Trapezistas foliões Neste mar de ilusões que nos faz esquecer de tudo Ao som das palmas balançando com ternura Giga ao corpo a doçura do trapézio voador E lá bem alto no seu jeito triunfal Diz sorrindo ao carnaval Será sempre o meu amor Trago no peito esta paixão Que sem pedir entrou no meu coração Pinto o meu rosto, sinto o que sou Pois assim quero ficar Noite e dia a me ensaiar O sonho não acabou Trago no peito esta paixão Que sem pedir entrou no meu coração Pinto o meu rosto, sinto o que sou Pois assim quero ficar Noite e dia a me ensaiar O sonho não acabou Já uma cortina no circo da fantasia Que traz mais, mais alegria à festa Do nosso intrudas filam sonhos Trapezistas foliões Neste mar de ilusões que nos faz esquecer de tudo Ao som das palmas Ao som das palmas balançando com ternura Giga ao corpo a doçura do trapézio voador E lá bem alto no seu jeito triunfal Diz sorrindo ao carnaval Será sempre o meu amor Trago no peito esta paixão Que sem pedir entrou no meu coração Pinto o meu rosto, sinto o que sou Pois assim quero ficar Noite e dia a me ensaiar O sonho não acabou Trago no peito esta paixão Que sem pedir entrou no meu coração E com o meu rosto, sinto o que sou Pois assim quero ficar Noite e dia a me ensaiar O sonho não acabou Trago no peito esta paixão Trago no peito esta paixão Que sem pedir entrou no meu coração E com o meu rosto, sinto o que sou Pois assim quero ficar Noite e dia a me ensaiar O sonho não acabou Trago no peito esta paixão Que sem pedir entrou no meu coração E com o meu rosto, sinto o que sou Pois assim quero ficar Noite e dia a me ensaiar O sonho não acabou Noite e dia a me ensaiar Legenda Adriana Zanotto